A paz do Senhor Jesus, mas eu mostro tudo bem com vocês? Olha só, hoje pela manhã, domingo, na Escola Bíblica Dominical, eu tive a oportunidade de estar ministrando a aula e pedindo a graça de Deus para nos trazer um conhecimento, para que nós venhamos armazenar o conhecimento. E algo que o Espírito Santo de Deus me deu ali na hora, eu quero compartilhar com vocês para que eu não venha esquecer depois. Olha só, quando chegou na parte do tópico 3, que a revistinha é sobre a batalha espiritual, e quando nós chegamos no tópico 3, a lição de número 11, onde fala desmascarando os ardis de Satanás, eu cheguei numa parte muito interessante ali que o Espírito Santo me deu na hora, que é o Senhor Jesus colocou à disposição de cada crente as condições, que é o discernimento espiritual do que a lição tratava. E aqui, Necessárias para discernir entre o falso e o verdadeiro, habilitando-o a fazer a obra de Deus, ele diz, Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, e para isso nos equipou com armas espirituais de defesa e ataque no reino das trevas. O discernimento espiritual é importante a arma e a senal do Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, discorrendo sobre esse assunto, o que me chamou muita atenção, o que eu achei muito interessante, foi a parte que o Senhor me levou para ter um entendimento diferente. Que é com relação à igreja, né? A igreja mudou, a igreja evoluiu, a igreja cresceu muito, muitos se tornaram doutores, muitos se tornaram formados, só que teve um pequeno problema aí que aconteceu. Conforme o mundo mudou, a sociedade mudou, conforme todas as pessoas mudaram, as leis mudaram, tudo mudou. E as pessoas também mudou, o conhecimento entrou dentro da igreja, isso é ótimo que isso tenha acontecido. Muitas pessoas se tornaram teólogos, ótimo também que isso aconteceu, que as pessoas conseguem entender e interpretar a palavra da forma mais certa e mais assertiva possível. Só que um problema aconteceu. Muitos perderam o dom de discernimento de Espíritos. Hoje os Espíritos têm atuado em diversos locais, nós vimos no último caso aí do último vídeo que eu fiz, comentando com relação à igreja universal e tal. E em diversos locais o maligno tem atuado porque falta discernimento de Espíritos, o dom de discernimento de Espíritos para a igreja. Quando a igreja tem esse dom de discernimento, eles conseguem ver e conseguem provar os Espíritos, os movimentos. Conforme 1 João, no capítulo de número 4, ele vai dizer com relação para a igreja do Senhor ter cuidado porque muitos falsos profetas já tinham se levantado e para provar, experimentar os Espíritos. Enfim, até porque o Espírito do anticristo aí já está operando no meio do povo. Pois bem, com essa parte aí, essa informação que nós temos mediante a palavra de Deus e mediante o que aconteceu, como a igreja evoluiu, a igreja mudou e a igreja acabou se esfriando. Ok, há um tempo atrás, anos atrás, a igreja ainda tinha o costume de excluir membros, cometer algum tipo de erro, cometer algum tipo de pecado grave, o que a igreja considerava como grave, acabou aí levando alguns a serem excluídos da igreja. Eu não sou muito a favor da exclusão, mas isso acontecia, desrespeitou regras, então também era motivo de ser excluído porque era considerado como rebelde. Pois bem, o que acontece no dia de hoje? Hoje ninguém mais é disciplinado, hoje ninguém mais é corrigido, até porque se corrigir, a pessoa pode se sentir ofendida e pode querer fazer um processo contra o próprio pastor. E o que acontece? Os irmãos saíram de um plano espiritual e entraram num plano totalmente terrestre, porque o que é espiritual discine o que é espiritual, o que é natural distingue aquilo que é natural, não consegue ir além disso. Como nós estamos numa batalha, como nós estamos numa guerra, num plano espiritual, o dom do discernimento de espíritos vem para nos ajudar com isso. Quando alguém é corrigido, ou era, quando alguém é corrigido, não deveria ser feito o que é feito hoje, que a pessoa acaba se levando contra, se levantando contra. Igrejas que ainda tem disciplina, que ainda tem correção, que ainda segue a doutrina e tudo mais. E aí, não deveria ser isso, deveria ser feito tudo num campo espiritual. Por quê? Porque o irmão ia ter discernimento, que estava sendo disciplinado, porque errou e tal, mas isso mudou. A igreja mudou, o povo evoluiu. Então, as pessoas acabaram se esfriando com tudo isso, o esfriamento espiritual chegou aí de uma forma muito grande, que muitos se esfriaram com tudo isso, muitos não são mais, enfim. Nós vemos isso acontecendo nos nossos dias. Nós vemos isso acontecendo claramente nos dias atuais. E a igreja do Senhor continua no sono. A igreja do Senhor precisa se despertar para ter o discernimento espiritual e discerner aquilo que provém do Senhor, aquilo que não provém do Senhor. Porque se o inimigo consegue se transformar transformar em anjo de luz e os seus ministros conseguem pregar como se fossem ministros da justiça, significa dizer que a coisa é tão feia e tão grave que ele tem operado em tantos lugares que ninguém tem conseguido perceber. Porque ele se transfigura em anjo de luz. Porque os seus ministros pregam como se fossem ministros da justiça. E tem levado muitos ao erro, muitos ao engano, muitos aí tem encaminhado por esse tipo de coisa, principalmente tipo de ensinamento contraditório à palavra de Deus. a igreja do Senhor precisa se despertar. Aí hoje, por exemplo, se o pastor disciplinar alguém, excluir alguém, ele vai ser processado, sim? Ou não? Sim, ele vai ser processado. E aí eu fico pensando o juiz interrogando lá, porque a pessoa vai ter que se expor, né? Ah, você foi excluído e tal, por causa disso, por causa daquilo, você foi corrigido, você não concordou. Sim. Ok, mas qual foi o motivo? A pessoa tem que expor tudo aquilo que ela fez para que aquilo viesse a ocorrer com ela. Hoje, por exemplo, em muitos países, muitos locais, já se permitem que se tenha pessoas de sexo diferente, até que surgiu aí a igreja, que é a igreja do... esqueci o nome dela. Do tipo de igreja, como é que se chama? Igreja moderna, modernista, alguma coisa assim, que é a igreja onde permite os homoafetivos todos terem relacionamento, enfim, não pregam contra o pecado, esse tipo de coisa. Até porque se pregar, vai ser processado. Em diversos países, hoje, se for pregado dessa forma, o pastor é processado, é perigoso até fechar a igreja. Então, nós vemos que nós caminhamos a cada dia a mais para uma reta final. A cada dia a mais a igreja do Senhor precisa se despertar para ter o dom de discernimento de espíritos, porque nem tudo, porque nem tudo, nem tudo é o Senhor, nem tudo é Deus que está operando. Aí chega uma pessoa assim na igreja e tal, e o pastor for dar ensinamento, o pastor for corrigir, não vai poder, não vai poder, porque segundo a lei do homem, se você se sentir ofendido, se você se sentir constrangido por alguma coisa, você pode abrir um processo, processar e tudo mais, aí vai aquela história toda. Se a igreja do Senhor se despertasse e discernisse as coisas espiritualmente, conseguiria perceber que existe uma força do mal agindo aí, trabalhando, para conseguir impedir muitas coisas de se acontecer. Se o pastor, que é o anjo da igreja, não consegue corrigir, não consegue exortar e pregar a verdade para quem está no erro, significa dizer que as pessoas continuarão dentro das igrejas dentro do erro, porque ele já não pode se falar mais contra o pecado, porque senão a pessoa vai se ofender e vai querer processar. Meus irmãos, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito grave e isso aqui Deus me deu na hora que eu estava dando o ensinamento lá na escolinha, na hora que estava falando, veio na mente assim, na hora que a igreja do Senhor mudou, o mundo mudou, o povo evoluiu, o conhecimento hoje é muito mais acessível, porém as pessoas se esfriaram. o conhecimento que vem para agregar, para ajudar, para ensinar, acabou ficando de lado e as pessoas acabaram se esfriando, esfriando espiritualmente. agora querem tudo discernir na forma normal, na forma humana, discernir as coisas conforme o entendimento humano, conforme as leis humanas, esquecendo que existem as leis de Deus que precisam ser seguidas, as regras do Senhor, porque hoje se proclamar o aborto e for aprovado, a igreja do Senhor, imagine só, a igreja do Senhor tendo que concordar para não sofrer um processo, para não sofrer uma retaliação. Então, nós estamos caminhando para isso aí, irmão. Isso aí, provavelmente, em breve vai acontecer e nós temos caminhado para esse final. Mas que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todo mal, que o Senhor nos ilumine. E quando esse momento chegar, que nós já não sejamos mais aqui nessa terra para acompanhar essa deploração humana, que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. E você que está vendo esse vídeo agora, se desperte, se desperte e busque o dom de discernimento para que você saiba discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E assim você não seja enganado como muitos estão sendo por aí. E que assim você não seja vendido ou trocado como está acontecendo em muitos lugares. Amém, meus irmãos, discernimento espiritual. A igreja do Senhor está precisando desse dom porque tem faltado muito. Que Deus os abençoe. Que Deus os ilumine. E até o próximo vídeo em nome de Jesus.